Chave, rap, baby, baba, Kelly Slater, não surfa se a onda acabar Chega seu correio, tem mais de onde, meu, essa, tô com os pente cheio, nessa Só as palavras, parça, o dinheiro é carapaça, bingo, peguei só, trapaça, não é caça do flow dos pringos Olha como eu jingo, por isso eles dobram a bosta, a resposta imposta, aqui em Trump não posta bosta E aí, primeira batalha da noite, Renanzi vs. Refel Uou, 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 uou Tem várias coisas acontecendo, mano, muitos casos ocorridos, e com certeza meu tru tá vou te falando, como que agora você tá perdido, eu vou te bater tanto nessa pinta ao seu fudido que depois a aldeia tem que colocar o cartaz de desaparecido, viu, como que eu tô falando tru, e no trap tem que encaixar, e tem que agora tá te falando, agora eu vou ter que assassinar, que sei que a velha geração não sabe encaixar no trap, então eu vou ter que ensinar, que é poucas ideias pra esse maluco meu mano, e agora mano eu vou ter que te matar, tem que mandar intercalada, você tá ligado como que agora babo torto, e com certeza eu vou intercalar, ou, rima um pouco de corpo Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Rima um pouco de corpo, agora você tá sombrio É rimar um pouco de corpo, mas dentro do seu espírito que é vazio Independente que eu sobe na escola, tô aqui, eu sigo agora na comunidade Nada você, tu mandou de novo, eu falava que nunca importava a idade Agora o papo é outro, porque vocês chegaram de barca, vocês podem falar e me pagar de louco Fora esse trap, fora esse rap, fora esse boom-bap e tudo mais O que importa é minha palavra, diante da sua, demonstra que ela é mais eficaz Independente de tudo, parceiro, falo pra você agora no loto Que eu não falo se foda esse rap, boom-bap, que esse foda é só o seu modo E não é modo for nascido coruja, já não deu pra você, fuja Barulho para as rimas do Renézinho Refel Fazer um refel, recompense, filho Ai, lembrando que isso aqui foi Volta Cheira a cama, volta aí, quebrada Ai, ai, ai No clima, no clima, no clima Uou, 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 uou Ae, você fala tanto do trap levantando esse jeito Só que é diferente agora, eu vou seguindo o respeito Pra você entender, como é que é sem treta Sem tecnologia e sample, essa ideia na letra Não precisa tanta coisa, tanta metáfora Tanta rima boa pra cair suas máscaras O que eu preciso é de um clap e um beat básico Pra poder te matar no estilo mais clássico, olha só Então, agora se orienta Crepe é de agora, prefiro nos noventa Sabe por que? Já tem escombro Que hoje eu te mato jogando com minha caixinha no ombro V Agora já tá bom, aumenta o volume Deem o conteúdo, cê levado em alto tune Mata ele! Mata ele! Mata ele! que você vai ficar pra trás, você também, você prefere a caixinha, eu também, só que passando o meu botão, você tá aqui com um amigão, vou ter que te mostrar esta exposição, sabe porquê, sem patifarinha, eu não sou palmeirense, mas gostei do sangue da guia, e ae, eu vou te provando né camarada, no ano 90, como eu mando a cilindrada, sabe porquê que eu falo o som, te mato no beat do mato é, ou até do MCLON, não interessa, sabe porquê, se emociona, deixa ematoma, você só irmã no Beat do MCLOMA. Vai quem começa, do 2, quem que é tercêroidir muito louco, grita, sangue. Sangue! Tava tudo doido, tudo doido. Sete malandas. Pode puxar alguém? Pode puxar, tudo bem. Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai morrer ou vai matar! Vem volta, caralho! Sangue! Citou o mato, ei a loma! Agora constou! Só que os beats tipo um rap da antiga Cê não lembrou! É muito fácil ir adiante! Pulão canta um funk! Tá muito longe de ser avante! Lógico que não! Eu sou cabreiro! Entre o funk e o rap! O funk já surgiu primeiro! Sabe por que? Isso não se emocione! Você é comédia! Que pensa que o rap nasceu no bronc! O funk vem primeiro e cê toma um coro! Primeiro vem o funk e som! Não confunda com o DJ Malboro! É muito na questão! É muito na questão! E não mora bem nem Felipe Boladão! Não é Felipe Boladão! Como eu falo no caminho! Como eu mato o vovôzinho! Ele fica boladinho! Como eu faço? Agora eu vou além! Eu sou mais antigo que tudo isso! O grau na pop 100! Cê vai matar o vovôzinho! Eu vou na memória! O novo vem vai matar! Porque cê não aguenta com a minha história! Eu quero sem hipocrisia! Quem faz já gosta e orgulha! Quem não faz critica! E é isso memo! Eu sou insano! De história! Viver por história! Pode ter tido história! O time do Ituano! E é isso! Sabe por que? É insano! Agora o Ituano! Me responde! Conde que ele tá aqui esse ano! É melhor você parar no skate! Você não faz olhe! Ituano! E hoje cê chora mais que o Sampaoli! É! Independente! Assim é eficaz! Você não é o David! Mas hoje você é Ferraz! Você entendeu! Como eu faço! Agora você se nove! E você se lamentando pela Libertadores! Ronaldo em 2009! Viu? Como que eu tô falando! Como que eu faço! Eu sou insano! Ronaldo derrubando e alombrado corinthiano! Palmas! 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 Começamos como? Meus graus pesados! Barulho para o Silencio! Silencio! Barulho para as rimas do ReFell! ReFell próxima fase! Palmas é bom! Obrigado.